Daquela vez, irmão, que você disse que a Railuk bateu em você, como foi o negócio da Railuk? Foi de pau, fui fora, eu fui lá, com uma da cita, esse pé de coqueira. Você voou? Mas como foi isso, irmão? Foi que só pegou só o... Retrovisor. Mas foi o que, Railuk? Virou? Virou, subiu lá pra cima. Quando chegou lá em cima, chegou lá em cima e virou. Olha? Para lá da caixa. Eita, bateu lá na curva, embaixo, com mais de 500 metros, mais de mil metros. Bateu onde o senhor Júnior morou, não sei se é onde é. Eu sei. Onde era um depósito, onde era um depósito de botar o filhão, de quatro caras. Bateu ali, virou lá em cima. Subiu, caramba, não conseguiu lá em cima. Não teve nenhum arranhão, você? Não teve nenhum arranhão. É? Aí eu voltei. Aí as curvas me pegaram, botaram dentro do carro. A polícia? Botaram dentro do tapão. Foi mesmo? Você viu, você foi tirateio? Você viu, foi um tirateio da rua. Aonde? Tirateio? E não? Ah, 80 balas chovendo. Aí? Quando? Ontem. Ontem? Ah. 80 balas. Não dá pra pegar os dois, não dá pra pegar os três. Hein? Oi, irmão.